o trânsito no porto nossa saudade do rio de janeiro né a trânsito e o lado do outro lado da ponte engarrafamento caramba hein mas não tem nada não tem metrô tem os ônibus que circulam bem muito bem e não é muito problema tem trânsito mas tá andando lá às vezes para o